Chiquinho Gavião Espere um pouco, por quê? Vou dar umas ideias pra você Tem outras coisas pra comer, lá no restaurante venha ver Que tal um taco de sardinha ou um belo doce da padaria? Sucrulento, gostoso, em frango, cai na minha boca Que tal, cachorro quente, com oito e mostarda boa Não, eu quero frango, agora você é minha torta Em vez de frango, pra ver porco, só espere mais um pouco A minha avó faz feijão, perfeito para a nutrição É bom demais, veja como cheira, você vai comer a panela inteira Chiquinho Gavião, vai comer o feijão Chiquinho Gavião, tá curtindo o feijão Eu sabia que ia gostar, filho Sabe o que iria bem com esse feijão? Frango! Ah, não Volte aqui, frango! Frango combina com feijão Que coisa gostosa, um feijão com frango O show dos lunes